Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz do senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia nesse lindo e belo canal para agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje para glorificar e bem dizer o santo nome do senhor. Que Deus é bom, maravilhoso e nos dá oportunidade, né? Novamente. Gambazada, Deus abençoe cada um de vocês que está nos assistindo aí. Diretamente da cidade de Sinop, anexo ao Posto Búfalo, oficina Trucadão. Primeiro vídeo gravado com o S24 Ultra que vocês pagaram. Isso aí, quando vocês dão o like, vocês compartilham o vídeo, quando vocês curtem, comentam aí, que nós não respondemos, nós não falamos nada, né? Mas nós fazemos o conteúdo para vocês, né? Nós trazemos o conteúdo para vocês. Tudo também não dá conta de fazer com que a gente é uma pessoa só, né? Mas você proporciona isso para você mesmo, entendeu? Tá aí, ó. A imagem do... Última tecnologia da Samsung passando na sua telinha. Graças ao investimento que você tem de dar o like, compartilhar e nos ajudar aqui nesse canal. Gambazada, eu estou com o carneirinho. Ontem, eu não fiz vídeo para vocês. Olha, essa Terezona aqui no 25 metros, vocês podem ver, ó. É uma viagem por dia no Miritituba. Ela já está aí de novo, entendeu? Está aí já de novo. É, o que acontece? Ontem eu não fiz vídeo para vocês, porque ontem eu passei o dia inteiro enrolado lá no Machão da Rondônia. Coitado, ele faz o que pode pela gente. Mas ele é sozinho, tem ele o rapaz que ajuda ele, né? E é entupido de serviço, cara. Graças a Deus, cheio de serviço. E aí a gente foi buscar a peça, a peça veio errada. Buscou outra peça. É, buscou não. Pediu, veio errada de novo. Pegamos o carro, fomos lá, buscou a peça, chegou. Botou a peça, foi testar. A peça não deu certo. Fui lá na Iveco, que é do lado pertinho, na Torino. Fui dar a peça do caminhão tal. Está aí, funcionando. Novo, zero, não adianta. Em que aonde que... É que a tampa aqui não vai deixar ver, ó. Mas está vendo, ó? Olha lá, ó. Tudo novo, ó. Está vendo? Os terminalzinhos. Tudo novinho. Comprei lá na Iveco. Veio certinho. Primeira pancada, original Iveco. Está ali, ó. Incomoda mais. Aí eu estava indo embora, de cavalo. Eu lembrei que eu tinha que levar as carretas para o barracão para tirar daqui. Aí eu deixei o carneirinho dormir aqui, né? Porque aqui tem as câmeras, aqui tem guarda, tem segurança à noite. Então, não tem perigo, né? Para deixar na rua, não é mais meu, é complicado, né? Aí o que acontece? Acho que eu vou dar essa carreta aqui para o ganhador agora, né? Ficar com o bitrem, o bitrem é mais top. O cara já ganhou mesmo, né? Aí eu vou levar a taca para o barracão, né? Vou levar a taquinha para o barracão. Vou levar ela e o dole. Ó, já levantou até o eixo, Zeca. Você viu? Hã? Levantou os dois, já? Ai, é bruto, hein? Esse aqui levanta na mão, né? Aquele lá levanta lá por dentro da gabina. Já tem o escotinho. Olha, cara, está se levantando todinha. Mas ficou um cachotão, né, cara? Olha. Da altura da gabina, cara. Ficou da altura da gabina. Coisa linda, hein? Olha. Olha que solta a lonona laranja em cima. Agora, gambasada, nós vamos engatar o dole. Nós vamos ter que pedir para o Maurício. O Maurício é o motorista da Trucadão aí, profissional no dole. Vamos poder engatar. Nós vamos ficar meio dia aqui enrolado. Ó, esses dias eu comentei que essa quinta roda aqui, pessoal, ela é a quinta roda florestal. Entendeu? Com a grossura do... Da trava, do facão, né? Do gavião. E ainda tem mais um pino de segurança, cara. É muito grande a ferradura dela. É um monstro. Para vocês terem ideia, o pino rei está ali dentro. Eu comprei um pino rei. Mas eu vou... Vou trocar ela. Eu vou pôr aqui em tarrada normal. Ou põe ela num cavalo que realmente vai puxar duas carretas que vai ficar fixo. Porque senão depois não engata em outro. Entendeu? Não engata em outro mais. Mas vamos ver o que eu vou fazer. Agora, a nossa preocupação agora é levar o carneirinho cubitrem para o dono. Aí esse dole nós temos que fazer a parte de ar dele agora, né, Zeca? Só faltou a parte de ar, né? Só. Vamos pegar o juruna para o pescoço. Eu e você. Você pega no pescoço e eu pego nas pernas. Estica até estourar no meio. Ó, tá com os furos prontinhos das mangueiras já. Aquele fresco não veio aqui fazer, ó. Aí vai ter que fazer as mangueiras aqui, ó. A Trocadão soldou essa travessa para mim. Toda essa parte aqui, ó. Quando eu comprei o dólar, o rapaz me deu. Aí o Zeca fez tudo aqui na Trocadão. Atravessa, tudo bonitinho, instalou. Já tá com a argola aqui embaixo do grampo, ó. Para poder pegar aquela argola de segurança, né? Aquela cinta, perdão. Aquela corrente é a segurança. Que se acaso quebrar a boneca, soltar o pino, tem a corrente, né? Isso é obrigatório. E tá com as chapinhas já para passar as mangueiras. Ele já instalou uma válvula relê ali, ó. Já tá até com as mangueiras aqui, ó. Falta pouca coisa para nós resolver. O que será que isso acorda? Não sei o que que é. Ah, é que veio amarrada essa travessa em cima. Vou engatar ele aqui agora para ver como é que fica. E aí eu vou começar a mexer nesses pneus. Tem uns pneus estourados. Tem uns pneus ainda que dá para rodar. Tem outros aí que vai ter que ir para o lixo. Só que eu acho que vai ficar para a hora que eu voltar, né? Com o carneirinho. Isso que eu vou levar para guardar. E o povo não para, ó. Sabadão aqui, ó. Revisão e revisão bruta. Você me guia aí, né? Olha, engatadinho, bonitinho. Olha a trelinha. Olha que trelinha boa que dá, ó. Tá engatadinho. Esse aqui é o vídeo que eu falei naquele vídeo. Gravado com o Bruno Garcia. Que eu ia mandar um abraço para o pai dele. Ô, neguinho da primavera. Pai do Bruno Garcia, conhecido como neguinho da primavera. E o Bruno Garcia falou para mim que ele... Eu não consigo dizer que alguém é meu fã, entendeu? Eu não sei. Eu tenho que arrumar um nome para isso para até eu acostumar. O Bruno falou, meu pai é teu fã. Eu não consigo aceitar isso, sabe? Para mim é difícil, complicado. Com uma pessoa, né? Tá louco, branqueou a cabeça em cima de um trem desse daí. Olha, eu sou fã daquele cara ali. Eu sou um nenê de fralda perto do neguinho da primavera, né? Mas, neguinho, tá aí, ó. O vídeo que eu queria mandar um abraço para você. Obrigado por curtir e acompanhar nós, né? Olha quem tá atrás aí. Deus abençoe, muito obrigado, né? Eu queria poder ter oportunidade de estar perto de vocês para cada dia mais aprender a lidar com as situações da vida. Porque se tem uma coisa boa na vida, é o cara ter orgulho que branqueou os cabelos da barba, da cabeça. Porque muitos não chegam a esse tempo. Se perdem pelo caminho. E aqui tá, ó... Tá a obra viva do neguinho da primavera aí, ó. Eu vi as fotos que o Bruno Garcia postou do senhor, né? Sempre com um dolinho curtinho, cambãozinho, né? Esse é o perigosinho. Esse é o falado, né? Aí, ó. Bonequinha. Boca de lobo. Cambãozinho. Obrigadão, neguinho. A hora que nós tiver a oportunidade de apertar as munhecas, Deus com certeza preparar pra nós. Quero agradecer pessoalmente, aí. Por sempre estar nos acompanhando, né? Vendo o nosso trabalho dia a dia. Você que tem aí um filho aí que é a inspiração pro Brasil inteiro. Bruno Garcia, né? Inclusive inspiração pro meu filho, né? O Zóio. E acompanha meus vídeos aí. O pai do Bruno. Cês veem como é que é as coisas, né? E nós tamo aí hoje engatando esse dolinho. E vamos começar a aprender, né? Sempre nessa vida, vivendo e aprendendo, gente. E muitas pessoas que veem esse implemento aqui, ó. É um implemento que isso aqui surgiu. Eu creio que antes do nascimento do próprio neguinho do Brumavera, que é o pai do Bruno Garcia. Isso é uma coisa muito antiga. Desde a antiguidade dos caminhões Toquinho, já existiu o famoso Dolly, né? Cada dia ele foi se aperfeiçoando, foram mudando, trazendo coisas novas. Mas se você pegar o projeto antigo lá da Potranca, antigamente, lá dos caminhões a gasolina, dos LP... Ah, eu nem sei falar, cara. Não é da minha época, sabe? Eu quero... Eu tenho na minha cabeça o que eu quero falar pra você, mas eu não consigo expressar, sabe? Cês já vão ver que existiu o dolinho de um eixo ali, com a carretinha, a Potranquinha. Sempre na geração aí de caminhão, essas coisas, já existe o tar do Dolly. E aí foram se aperfeiçoando, botaram dois eixos, antigamente era um eixo só, botaram dois eixos. Nesse caso, pessoal, esse Dolly, ele não tem como pôr pneumático nele. Ou seja, não tem como levantar o eixo. Esse é um Dolly que ele tem que andar com os dois eixos no chão. Aí, no caso, o que eu vou fazer? Quando instalar a mangueira, eu vou botar um registro, né? Pra que quando for andar em estrada de chão vazio, descarregou, você vem aqui e fecha o registro do freio. Né? Que aí, quando você frear, não tem perigo dele rastar os eixos e dar ele na carreta de trás. Se ele tiver bom de freio e você precisa parar de uma vez numa descida, numa estrada de cascaio, ele montou a carreta de trás em cima da frente. Gente, é Dolly não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Dolly é Dolly. Ainda mais com dois eixos no chão. Então aí você isola os freios dele. Aí, no caso lá, precisou frear, vai frear essa carreta e a de trás. Ele sempre vai manter alinhadinho, né? Entendeu? E o que que acontece? Não tem como pôr pneumático por causa do cambão dele, ó. Se o senhor ergueu o eixo ali, ele cai pra baixo. Agora presta atenção nesse daqui. Lembra que eu falei pra vocês que o Dolly é coisa antiga, forço se aperfeiçoando? Ó pra vocês verem. Esse daqui já tem como pôr pneumático. Ele já tem o pneumático, ó lá, ó. Ó o pneumático, ó. Tá vendo, ó? O erguedor de eixo ali. Por quê? Esse aqui é um Dolly de cambão de chassis. Entendeu? O mesmo ferro que sai lá de trás. E ele é esférico, ó. Entendeu? Então quando você ergue o eixo lá, o peso dele, vem aqui em cima do esférico, ó. Apoia aqui. E o eixo fica pendurado. Esse não tem registro de freio. Se você levanta um eixo, todo o peso vem em cima desse daqui. Então quando freio, freio é por igual. O peso tá pareio. Ali é um caso diferente. Entendeu? Ô, Fih. Não precisa apertar muito não. Vai arrancar pôr os pneus. Só encosta elas. Não precisa apertar muito não. Só dá uma encostada nelas. Vocês entenderam, pessoal? Então tem variedade de situações. Esse é o Dolly cambãozinho, né? E aí tem esse Dolly, que é o comprido. Ah, mas pra que um Dolly tão comprido assim? É porque o conjunto, ele tem que medir 25 metros. Como as caçambas são curtinhas, não dá trela 25 metros. Então os caras se picharam aonde? Se pichou no cambão. Jogou a carreta lá pra trás pra poder dar o comprimento inteiro. De 25 metros engatado. Entendeu? Por isso que tem... Ó, em colíder aconteceu a situação de um acidente. O cara ficou com o carro parado na beira da pista, esperando o Rodocaçamba passar. A hora o Rodocaçamba passar, ele entrar. E ele não viu atrás a carreta. Entrou na cara do cambão aqui, ó. Aconteceu lá em Colídera essa situação. Por quê? O cambão é muito grande. Olha pra você ver o espaço. E existe sim os cambão menor, né? Aí depende do tamanho da composição. No caso daquele meu, do 30 metros. O cambão é curtinho. Bem curtinho, pequenininho. Mas é esférico, igual esse daqui. Porém, como lá a gente precisava de uma carreta comprida. Então teve que encurtar o doli. Porque não pode ultrapassar os 30 metros de comprimento. Entende? E aí esse comprimento sai aonde? Sai no doli. Esse aqui é o tipo de doli mais fácil que tem pra dar ré. Esse é o tipo de doli mais fácil que tem pra dar ré. Então quando vocês veem uma manobra dessa de 25 metros, não é fácil. Não é como tirar doce da boca de criança. Mas de todos os doli, essa é o que tem a manobra mais fácil. Por quê? Porque ele é esférico, né? Ele levanta o eixo. As carretas são curtas e o doli é comprido. Então por mais que você perca a manobra do cavalo, você consegue recuperar ele porque o doli é comprido. Ele te dá espaço de você recuperar a manobra. Aquele meu já não tem como você recuperar a manobra. Por quê? Essa carreta ela deve ter no máximo o quê? 9 metros de comprimento? Se tiver. Se tiver 9 metros. A minha é 12 metros e meio. Então a carreta é muito comprida pra você tentar recuperar com um doli de 1,30 metros. Então você não consegue recuperar a manobra. Agora, os piores doli pra dar ré são esses daqui, ó. É os boquinhas de lobo. Esses bichinhos são... São complicados. Pior pra dirigir, né? Porque ele cria muita folga. Se você analisar, presta atenção naquele esqueleto e presta atenção nesse. Esse aqui não tem onde criar folga. Ele é um chassi de fora a fora, direto na carreta da frente. Então a única folga que ele pode dar é ali, no esférico. Só. Esse daqui não. Esse aqui ele cria folga nessas buchas aqui, ó. Ele cria folga nessas buchas, nesse embuchamento. Cria folga nesse embuchamento. E cria folga nesse embuchamento. Então você andando lá, 80 por hora, com uma carretinha curta aqui. Vamos supor que é um dólar e dezenove, oitenta. Uma carretinha curtinha aqui, de sete metros e meio. Engatada aqui atrás. Com dois metros de tampa. A carga lá em cima nas tampas. E esse trem chacoalhando na tua traseira. Folga ali. Chacoalha ali. Chacoalha aqui. Chacoalha aqui. Chacoalha ali, meu amigo. Eu acho que se o ar do retrovisor lá tá o peito dela inteiro aqui pro lado de fora. Eu vou pôr dar o seu. Eu vou pôr dar o seu. Eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Ha ha ha. Segredo é ela no retrovisor. É só pisar no acelerador pra esticar o pescoço dela. Ha 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 ha. Você tá entendendo o porquê que vem se modernizando? Cada vez os engenheiros vão trabalhando pra tirar essas dificuldades que o caminhoneiro tem. Às vezes num implemento desse daí. Porém é um implemento que... É... No caso do mato. No mato, na tora. Na estrada de chão. Você nunca vai ver um trem desse aí trabalhando na tora. Você não... Tem fundamento um trem desse daí pra quem trabalha no mato. Você entendeu? Agora no mato você vai ver muito isso aqui. Entendeu? Porque como ele quebra aqui, ele quebra lá, ele dobra aqui, ele dobra lá, ele consegue entrar em buraco, consegue sair de buraco, valeta, pular barranco, tomba, destomba, já carrega no mesmo lugar. Não torce, cai em ponte, tira com a carregadeira, tira com o skid, tira com o guincho, põe em cima da pista de novo. Entendeu? Um trem desse daí, cara, uma manobra errada que você faz, eu já empenho nesse chassis. Entendeu? Então assim, cada um no seu quadrado. Entendido? Agora vamos levar ele lá pro... Deixa eu passar ali no Eza e ver se ele faz pra mim essa parte de ar, senão acho que eu vou levar lá pro barracão. Tava faltando as porcas. Apenas já botou as porcas tudo nova. Vai ter que pôr, né? Aqui ficou faltando ainda. Vai ter que pôr de todo jeito. Então, vamos colocar. E levar lá pro barracão, bicho. Uma coisa eu sei, que existe motorista bom, penteado, ninja, que faz o que quer, com carreta, com dole, né? Agora, pra primeira vez que você pega, engata um cavalo numa carreta, com dole, um trem que você nunca viu na vida, é difícil, hein? É depois que você vai trabalhando, você vai pegando o jeito, acostumando, sabe? Com a ferramenta de trabalho. Mas eu saí lá da trucadão, vim, passei direto, aí meu rasta aí, fui e parei lá, de frente. Aí conversei com o menino, se depois ele ia lá no barracão pra terminar o dole, fazer o ar, eu falei, não. Encosta aí que eu faço pra você agora. Eu falei, eu vou tentar apanhar de ré aqui. Aí ele falou, beleza, vai lá. Eu dei ré aqui, joguei a traseira lá, saí, fui lá na frente, olha a marca dos meus pneus lá, tá vendo? Olha lá, ó. Fui lá e mandei de ré, cara. Até, ô, será que tem câmera de segurança aí pra ver? Ou uma mandada só, sem puxar pra frente nenhum centímetro, você acredita? Oi, foi uma mandada só. Nem ali pra alinhar. Nem ali pra alinhar. Nem ali pra alinhar. Uma mandada só, cara. Foi igual uma luva, encaixou lá atrás. Olha ali. E olha a retinha que ficou. Sem puxar pra frente. Nenhuma vezinha, cara. Deus é testemunha. Olha só que top. Até eu fiquei admirado, cara. Aquele dole meu, o outro esférico. Meu amigo, ali eu vou pôr uma coisa pra você, velho. Aquele lá tem CPF, tem vida própria. Eu gostei, cara. Eu gostei. Tirei o chapéu pra mim agora. Olha aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Essa powercona aqui, ó. Vendo essa powercona? Essa powercona é um dolinho curtinho. 19,80. Isso aqui, ó. Saiu o original de fábrica. Esses curtos foram os únicos permitidos a rodar em São Paulo na época. Que o estado de São Paulo, pra quem não sabe, é proibido rodar curto, né? Nas rodovias estaduais. E na época que saiu, e a única configuração que saiu o original de fábrica 3-3 curto, foi tanque. Pra quem não sabe. Se vocês vêm uns 3-3 tanque, que é 3 ali, 3 aqui, tanque, powercona, assim, ó. É original de fábrica. Foram os únicos 3-3 curto, feito original de fábrica. Vocês podem ver que 3-3 original de fábrica só saiu comprido. Porque a composição, ela... Ela é uma composição, digamos assim, melhor pra vocês entenderem. Fora de esquadro. É um trem que dá excesso de peso na carreta, dá excesso de peso no cavalo. É um trem fora de esquadro. Por isso, o 3-3, o bola de sorda, é uma composição que foi feita em fundo e quintal. Adaptado. Por isso que não foi feito original de fábrica. Entendeu? Porque é um trem que não dá esquadro. Entendeu? 3-3 curto. Portanto que quando vocês passarem numa rodovia que vocês vêm balança, vocês podem olhar que vocês vão ver. Se tiver um 3-3 lá, ele tá fazendo baldeio. Tá tirando carga da carreta da frente e jogando pra de trás. Entendeu? Mas provavelmente vai ser difícil de você ver porque onde tem balança eles não rodam. Eles já nem vão. Entendeu? Já nem vão. Na época que saiu aquela balança do Rondonópolis, os 3-3 curto, que puxar grão, o que que eles faziam? Eles faziam um assoalho de madeira na carreta daqui da frente do peito dela pra trás. Pra soja ficar só aqui atrás. Lá na frente ficava vazio em cima do cavalo. Então é um trem fora de esquadro. O trem foi feito em fundo de quintal, portanto não foi feito de fábrica. Já o 3-3 cumprido, aquele lá, por ali você já tira uma base. Por que que o 3-3 cumprido a carreta da frente é menor e a de trás é maior? Existe 3-3 com o mesmo tamanho de carreta? Existe. Entendeu? Existe 12,5m, 12,5m. Existe umas carretas que eu acho que é 10,5m, 10,5m. Não lembro. Não lembro de cabeça, mas tem. Mas é difícil você ver. A maioria é menor na frente e maior atrás. Isso aqui é uma composição antiga. Vamos ver o ano disso daqui. Vamos ver o ano disso daqui. Tudo bom? Tudo bem? A hora que eu acabar aqui eu já vou aí. Ó, 2001. Entendeu? Tá vendo? 2001. Agora aqui, ó. 2001. Quero ver se eu acho o ano do dólar. Olha esse cambão aqui, ó. Esse cambão aqui é menor do que o meu ainda. Só que, porém, é o mesmo estilo. Tá vendo? Ó o tamanzinho dele. É um metro, um metro e pouquinho. Por que que ele não é cumprido igual o meu? Porque se ele for cumprido igual o meu, ele passa dos 19,80 engatado o cavalo. Então tem que tirar a medida aonde? No cambão. É... Aí, ó. A corrente, o gancho. Igualzinho o meu. Tá vendo? Mesmo sistema. Entendeu? Então, gambasada. É o seguinte. Voltando aqui na composição que a gente tinha falado. Eu não achei a plaqueta do dólar pra ver que ano que ele é. Mas provavelmente deve ser o mesmo ano das carretas. É... Porque no caso, esse daqui, ele é um dólar de rala. Ele não é um dólar de quinta roda. Tem mais essa que vocês não sabiam. Tudo é igual aos olhos quando olha. Mas, quando você vai ver, você vai ver que tem algo diferente. Nene, o que que isso quer dizer? Quer dizer que este dólar, ele não precisa ter documento. Ah, agora, Nene, você complicou a situação. Realmente. Nesse caso dessa composição, são somente dois documentos. O documento da carreta de trás e o documento da carreta da frente. O documento da carreta da frente, ele rege dois eixos. E o documento da carreta de trás rege quatro eixos. Por quê? Porque esse dólar não desengata. É uma rala. Você entendeu? Olha aí, ó. É uma rala. Igual Julieta. Se ele tivesse a quinta roda que soltasse o gavião igual o meu, aí ele ia ser obrigado a ter documento. Então, se eu tirar esse dólar e tentar engatar na minha carreta, não tem como. Porque ela é parafusada aí. Entendeu? Só se eu arrancar toda essa base e instalar uma quinta roda. Aí eu vou precisar fazer o documento desse dólar. Que como é usado, eu só vou conseguir se eu pegar um dólar de um outro documento, jogar em cima, bater pino. Sabe aquele serviço de fundo de quintal? Seria esse. Nesse caso, ela é uma Julieta. Entendeu? No caso, essa é uma carreta Julieta. Uma carreta quatro eixos. Portanto, as Julieta, que vocês verem, elas são documentos de quatro eixos. Porque ela é com rala e não com quinta roda. Entendeu? Então, e essa aqui está para vender pelo tipo, viu? Essa aqui provavelmente deve estar para vender. Vamos ver aqui o negócio. Peso bruto total, 38,700. Ela não fala ali quantos eixos. Tanque, quatro. Será que é quatro? Deixa eu ver na outra. Essa aqui é... Dois. Aqui, está vendo? S-R-R-T, tanque, dois eixos. Está vendo lá? Ó, 29. Será que é 29 mil litros? Não sei o que significa o 29, mas está lá. Ó, dois. Dois de dois eixos. Entendeu? E essa daqui, ó. Você pode ver para conferir aquilo que eu falei aquela hora. Ó, S-R-R-T, tanque, quatro eixos. 29. Deve ser 29 mil litros cada carreta. Né? Vai dar... É... 31 mil litros lá em cima. 31 mil litros lá, ó. 62 mil litros. Só que até na boca, né? A medida lá em cima. Deve ser isso aí mesmo. Então, é uma composição que não fabrica mais. Entendeu? Não fabrica mais. Isso aí foi fabricado. Você viu o ano? Quando saiu. Entendeu? E... Essas são as diferenças. De dolly, quinta roda, esférico. Agora, vamos lá ver o nosso. Beleza, gambasada. Já ficou aqui o dolly, né? E... Vamos deixar no menino aqui. Já passei as instruções pra ele. Eu quero que as duas mangueiras saiam por baixo. E vai por baixo no dolly. E do dolly sai por baixo pra carreta de trás. Porém, eu quero o registro, né? Pra poder não frear o dolly. Ele já entendeu a mensagem. E... Ele disse que vai fazer. Ele já buscou um material. Vai fazer. E aí, depois a gente vê como é que fica o teste. Eu vou pra casa almoçar. Que eu vou subir lá no barracão da unhada. Como é que tá na situação lá. Beleza? Um abraço pra vocês. Deus abençoe. E fiquem com Deus. Tudo de bom. Palmeira em complementos. Sua necessidade é a nossa estrada. E aí, depois a gente vê. E aí, depois a gente te vê.